Nova Inglaterra TV Nova Inglaterra TV Nova Inglaterra TV Luís Santos e Ricardo Amaral viemos acompanhar dois músicos que normalmente não se vêem por estas andanças Billy, Viveiros e também o Luís Viveiros é uma figura já bem conhecida em certos ambientes aqui não só a Univerfa como também Vó Rima e outros sítios mas para mais pormenores o Luís Viveiros para já veio dos Açores Sim, exatamente dos Açores São Miguel, quer dizer da Vila Nordeste o natural da Vila Nordeste estou aqui há 37 anos 37 anos é meia vida quase o Luís começou a cantar portanto nos Açores sim comecei a ter aquela cadência para a música quando fui para o seminário portanto já em 1966 tínhamos aulas de canto enfim tínhamos sempre aquela coisa de quadro de guitarra ou piano nunca me dica muito ao piano dica mais à guitarra acústica e aí comecei quando tinha uns 17 anos em crescer num conjunto do Nordeste que era chamado os Red Sons portanto também tive várias capelas da igreja cantária de quartzo de viola inclusivamente na minha terra é onde nasci na Vila Nordeste e assim eu passei a sensação de estudo portanto vim para os Estados Unidos há muita coisa a fazer antes da música põe-se a música para o lado e temos que trabalhar não é? para enfrentar uma terra nova portanto um ambiente novo enfim e ao fim de talvez de 15 anos de estar aqui eu mais o meu filho começamos a fazer primeiramente começamos a fazer DJ uma coisa que eu não gosto muito não é? tínhamos que fazer não é? tudo se principia tem que se principiar dar os primeiros passos enfim e portanto continuamos assim e depois formamos então 2 Men Band como eles dizem não é? o V2 que é o 2 Viveiros e tivemos talvez 2 anos 3 anos de quarto no Café Funchal aqui em New Bedford e em outros locais também e depois então o William decidiu não queria mais então de quem souzinho tive que ir a solo e enfim andei a restaurante não sou músico não sou artista só gosto da música e gosto de cantar não é? já tantos anos passaram que nem deu para perceber mantenho aquela visão de que ontem te vi nascer meu coração não mentiu deixa tudo para depois pois o que conta para mim é que estás comigo hoje é a imagem que eu tenho De um amor que eu sempre quis És um talento sagrado Que sempre me faz feliz Vamos ser sempre amigos Já que vida aqui já sim Pois que nada deste mundo Vai separar-te de mim Tanta coisa para fazer Mas o tempo não deixou Eu sei que já estás um homem Sinto que estou-te a perder Tudo o que me ensinaste Eu guardo no coração Hoje é sempre meu herói Ontem, hoje e amanhã És a imagem que eu tenho De um amor que eu sempre quis És um talento sagrado Que sempre me faz feliz Vamos ser sempre amigos Já que vida aqui já sim Pois que nada deste mundo Vai separar-te de mim Essa imagem que eu tenho De um amor que eu sempre quis De um amor que eu sempre quis Vai separar-te de mim Nova Inglaterra TV Duas vozes fantásticas Realmente E então o Billy Ele já me confidenciou Que não vai querer lançar nada Mas era bem lançado Um disco Ele lançado Esse disco era espetacular Porque ele tem uma bonita voz Já lá iremos falar O Luís Viveiros Portanto faz vários espetáculos Mas não faz uma vida Digamos assim Da música, não é? Não, não É possível, não é? Tem que se fazer Aqui nos Estados Unidos Não podemos viver só da música Com a nova esposa Depois fica-se muito zangada, não é? Não Tanto em quando tem que dar música à esposa Exato Não, ela até gosta Até estou a tocar agora Por causa da minha esposa Ela gosta de Portanto, gosta de ir fora Dançar, enfim Eu não Eu prefiro estar em casa Mas pronto É assim E Vou fazendo o que posso, não é? Fazendo o que posso Como ele diz Não sou artista Não sou profissional Até ultimamente Tive que me dedicar mais à guitarra Tive que ir para lições de guitarra Porque Requer Requer mais Portanto, como ele diz Que ao vivo E coisas assim Que não é o que eu faço Basicamente não é o que eu faço Mas Tenho que me dedicar mais à guitarra E também estou a aprender A tocar piano Um bocado difícil Leva muitos anos Com certeza Que não vais chegar a aprender Mas pronto Tem que se dar Tem que se fazer tudo Um pouco Já pensou uma vez Lançar um CD? Já lancei um Já lancei um Já lancei um em 2000 Não foi aquilo que eu gostava Mas pronto Foi o primeiro É como se costuma dizer Tudo tem que se começar De um princípio Tudo tem um início Exato Ora bem Vamos falar aqui Com o filho Uma jovem Um jovem Bastante Dinâmico Portanto A juventude Sobretudo Aqui também presente O William Mais conhecido Por Billy Há muito tempo Que tocas com o teu pai Já Comecei com Os 11 anos A primeira vez Que estive no palco Foi A festa Dos meus avós Eles fizeram Há 50 anos Casados E Eu toque a minha prima Foi a primeira canção Que a gente começou Eu penso Quem era o nome Da banda Que eu Três e mais um Não era Quarto e mais um E foi a primeira vez E Depois disse Portanto Formar O V2 E A música Não parou ainda O meu pai ainda está a cantar Estou reformado agora Só assim Mas de qualquer forma Cantas muito bem E Nunca pensaste Em lançar Assim um CD Com Algumas músicas Tuas Para ver O que é que dava O impacto Que tinha Não Nunca pensei Nisso Portanto Isso é Chama-se um hobby Gosto de cantar Fazer coisas assim Em casa Mas para cantar De fora Já não Já não tenho tempo Estou casado Tenho uma filha Tenho um restaurante Só para mim Não tenho muito tempo Para ir por fora E cantar Estás preparado Para eventualmente Agora na Nova Inglaterra TV A nossa televisão Para ter um impacto Grande E as pessoas Perguntarem Então Mas com uma voz Desta Onde é que a gente Pode encontrar A música dele Não é? Tem que estar preparado Para isso Não Isso é verdade Vais preparar Um ser Se calhar E às escondidas Vamos lá ver A ver vamos Se calhar Nova Inglaterra Até dá a volta Sim, sim, sim Muito obrigado Billy De nada Obrigado Portanto Billy Quem sabe Se o pai Não dá uma ajudinha Para lançarem o CD Porque agora As pessoas vão perguntar Não é? Mas onde é que a gente Pode ouvir esta música? Ele realmente Ele tem uma bonita voz Digo isso A ele muitas vezes E você também Muito obrigado O William tem O William tem Tem CDs gravados Tem CDs Tem músicas gravadas Que ele fez Por si Inclusive A canção Quando ele se casou Foi uma surpresa Para a esposa Que é muito bonita E ele tem isso gravado Ele tem de uso Três canções já gravadas E por acaso muito bonita Tem uma voz muito bonita Mas não quer Não se pode forçar Não Na música Não se pode forçar Ele gosta de música Mas em casa Eu também gosto Mas pronto Temos que Às vezes Temos que sair fora Um pouco Tem algum projeto Na manga Que brevemente Vai sair Sei lá Um CD Ou tem alguns convites Para fazer Alguns espetáculos musicais Espetáculos musicais Ainda ontem Me convidaram Para mim Se eu podia Fazer um casamento Não gosto muito De fazer um casamento Não é próprio Para mim Mas pronto A pessoa quis Gostou E convidou-me Mas só que eu não podia Sair do lugar Donde eu estou Todos os sábados Não posso sair de lá E ele então Resolveu fazer O casamento No restaurante Donde eu estou A tocar E E tem outras pessoas Que me têm Dito Tens um quartão Que podias fazer Uma festa Num sábado Geralmente É quase sempre Num sábado Nunca pode ser Na sexta E é difícil Para mim Para estar a cantar Num sábado E na sexta Portanto Vou fazer Um espetáculo Na sexta-feira No sábado Vou-se embora Muito obrigado Muito obrigado E gostaria de agradecer A Nova Inglaterra TV Por a oportunidade Que deu a mim E ao meu filho William E desde já Gostaria de dar os parabéns E muitas felicidades E tenho a certeza Que vai dar certo Porque Nova Inglaterra TV Estava no Facebook É nível mundial E penso que é um bom investimento Quero saber Quem foi que disse Eu ia esquecer Deixar morrer O que eu mais queria ter É tudo mentira Quero dizer-te Que ainda és A razão de eu viver Não é tão fácil Assim te esquecer Só quero que saibas Que este amor Que existe em mim Nunca irei acabar Já me acostumei a ti Só a ti a quero amar Só a ti a quero amar Eu nunca irei dizer adeus Eu nunca vou te ver chorar Eu juro que o meu amor por ti Será sempre o mais forte O mais forte que há Quero saber Saber Quem foi que disse Eu ia esquecer Deixar morrer O que eu mais queria ter É tudo mentira Quero dizer-te Que ainda és A razão de eu viver Não é tão fácil Assim te esquecer Só quero que saibas Que este amor Que existe em mim Nunca irei acabar Já me acostumei a ti Só a ti a quero amar Só a ti a quero amar Eu nunca irei dizer adeus Eu nunca vou te ver chorar Eu juro que o meu amor por ti Será sempre o mais forte O mais forte que há Eu nunca irei dessa E ainda não vou te ver chorar Eu nunca irei dessa Para a entrevista possível para a Nova Inglaterra TV, Ricardo Amaral e Luís Santos. Nova Inglaterra TV Nova Inglaterra TV